O presidente da Associação Piauiense de Criadores de Zebu, André Nogueira, confirma para dezembro a Expoap edição 71 anos. E o mercado na pecuária vai ser aquecido com 7 leilões durante o principal evento do agro no estado. Tudo definido, a Expoap 71 anos acontece do dia 4 a 11 de dezembro. Será, como sempre, um grande evento a cada ano crescendo. Esperamos criadores de quase todos os estados do Brasil. Temos aí também o apoio da Prefeitura Municipal de Terezina, do Governo do Estado, dos órgãos que são nossos parceiros neste evento. E a partir de hoje, nós vamos intensificar a organização da Expoap, a divulgação, para que a gente faça desse evento ainda maior do que foi a nossa comemoração dos 70 anos de Expoap. Como está a expectativa dos pecuaristas para a movimentação, sobretudo no mercado, para o final do ano? Olha, a gente sabe que o setor do agro deu uma crescida significativa no Brasil e também no Piauí. A nossa pecuária, que é o foco da nossa Expoap, ela também vem crescendo em quantidade, em qualidade. Nós temos aí novos criadores arrojados, investindo em genética. E nós acreditamos que isso vai ser mostrado lá durante a Expoap. Nós temos a convicção que vamos aumentar o número de animais expostos, vamos aumentar o número de animais comercializados, consequentemente a movimentação financeira vai crescer bastante. E é isso que a gente espera. Um Expoap maior do que foi o ano passado e certamente crescendo para que a gente se torne aí talvez uma das maiores exposições do Brasil. Leilões confirmados? Sete leilões confirmados. Leilões de ovinos e caprinos, leilões de bovinos, leilões de equinos. Enfim, nós temos aí uma programação vasta. Julgamento de raças de ovinos e caprinos, de bovinos da raça de leiteiro, da raça nelore, da raça girolando. Nós vamos ter aí também vaquejada, cavalgada, hipismo e uma série de outras atividades como palestras, cursos, a participação das universidades estadual, federal, do IFP. Nós vamos ter também aí contar com a participação do Senado, do SEBRAE, do CRMV, da Embrapa, de todos aqueles parceiros que junto com a gente faz desse um grande evento no estado do Piauí. A ABCZ no Piauí contribui para fortalecer a Expoap? Muito. A ABCZ agora, com seu escritório instalado, com técnico à disposição dos pecuaristas do estado, certamente vai regularizar muitas pendências nos animais puros de origem aqui no nosso estado e fazer com que esses criadores voltem a se animar para levar os animais para a disposição. Eu tenho certeza que com a instalação do escritório, nós teremos um crescimento ainda maior de participação de criadores na nossa Expoap.